A nossa caravana veio ao povoado Taboca, em Nossa Senhora do Socorro, para a entrega do primeiro prêmio, 5 mil reais. Ô, de casa! Oi, meu Deus do céu, Caju Cap! A dona Clérivânia, que nos recebeu com muita alegria. Olha só, gente, essa é a dona Clérivânia, contemplada do primeiro prêmio do Caju Cap. Que coisa boa, hein? Comprei o Caju Cap lá no mercado. Lá em Aracaju? Lá em Aracaju. Agora a nossa produção me disse que tem uma historinha bem interessante, né? Que foi o maridão que deu de presente, ou você deu de presente para o maridão por conta do Dia dos Pais? Foi, eu comprei para o Dia dos Pais para apresentar eles. Foi? Foi. Chegou na boa hora, então? Chegou. E o que você vai fazer com esse prêmio, hein? Vou dar um ajeitado ali na cozinha e no quarto. Eita, vai reformar a casa? Isso. Vai ficar bem bonitona? Isso. Tá precisando mesmo? Tô precisando. Dona Clérivânia, uma mulher humilde, dona de casa, que traz no seu coração sonhos, muitos sonhos. E ela acreditou que com o Caju Cap, a sua vida vai mudar. Acredite que um dia chega lá. Boa sorte, Dona Clérivânia! Boa sorte, Dona Clérivânia! Boa sorte, Dona Clérivânia! Boa sorte, Dona Clérivânia!